O Hospital da Criança e da Mulher, que será nomeado em homenagem ao ex-prefeito Celso Giglio, está entrando na fase final de acabamento. Uma das obras mais aguardadas de Osasco é, sem dúvida nenhuma, o Hospital da Criança e da Mulher, que já está na fase final de acabamento. Orçada em 17 milhões de reais, com certeza essa obra vai trazer benefícios para essa comunidade. Segundo a administração, a unidade terá três salas de centro cirúrgico dez leitos de UTI, seis leitos de enfermaria, dez leitos de enfermaria lactante, setor de aleitamento materno, oito leitos de enfermagem cirúrgica, oito leitos de enfermagem de adolescentes, oito consultórios, emergência, apoio, sala de raio-x, sala de tomografia, sala de espera, apoio cirúrgico administrativo, entre outros. O Hospital da Criança, por sua vez, após a entrega da obra, o prédio ganhará mobiliário e equipamentos médicos novos para diversas especialidades. As obras foram iniciadas em 2021, com serviços de terraplanagem, fundação e instalação de vigias de baldrame, que sustentam as paredes. Em maio de 2021, os vereadores de Osasco aprovaram o projeto de lei 26-BAR-2021, de autoria do Poder Executivo, que concedeu o nome do ex-prefeito Celso Giglio ao Hospital Municipal da Criança, que está sendo construído aqui no Jardim Piratininga. A TV Câmara Osasco, mais uma vez, presta serviços e mostra para vocês todos os detalhes das principais obras que estão sendo realizadas no município de Osasco. Afinal de contas, os principais projetos de lei passam pela Câmara Municipal de Osasco.